O que é que está aqui na fazenda? Pé de laranja dentro do muro. Que dá laranjoando todinho aqui. Aqui onde o pai trabalha com a madeira dele. O pano da casa. O pano da manucia. Esse é pé de terramicina. Viu? Pé de terramicina. Você é a passagem moldada aqui da manucia. Aqui. O pai trabalha com a madeira ainda manual. O pai na quarentena está trabalhando direto. Aqui o bicho que me queimou outro dia. Queimou, quase que eu morro de medo. O bicho queima a gente. Queimou todo encalambado. Não é assim não. Não tem vendida assim não. E as riquezas vão acertar muito. O bicho queima a gente tem 200 anos. O banco dela. O banco dela. Começando aqui, ó. A casa do seu Rano Miguel. A casa do seu Rano Miguel. Agora, nessa época de coronavírus. De onde a gente tira os temperos. A carinha. de onde a gente tem 90 segundos. Ok. Ok. Aqui é um pé de maracujá, um pé de ninho, ele sobe nele. Olha os maracujá, esse é o maracujá do mato, aqui ó, e esse é o maracujá na altura dos pés de mamãe, muito grande, pés de manga, burral do gado, pés de pimenta, aqui é o pé de pimenta, a gente faz molho, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.